Chá de Guaraná Uma xícara de chá de Guaraná energético natural é muito eficaz para manter à disposição. A substância também auxilia a melhorar o humor, alivia dores com enxaquecas e também auxilia os cuidados com a pele, por provocar o aumento na frequência de nutrição e da eliminação de toxinas do corpo.